É isso mesmo? É isso. Asta representando o Pará nas rimas. Gabel começa, é isso mesmo? Então demorou com a mão pra cima, joga a vibe e vem. Joga a vibe e vem. Os monstros apareceu, os monstros apareceu É que a bagaça é nossa na batalha do museu. Os monstros apareceu, os monstros apareceu É que a bagaça é nossa na batalha do museu. Então já botaram um pullback muito louco, cê tá ligado? Que é pra me matar o aliado Porque eu tô rimando aqui contra o Rata Mas depois da batalha vai sair arrastado Porque o bagulho é louco, é tipo sujo Tibara Eu vou sair do Belém e a plateia fala Ei, cara, entendeu? Belém do Pará, só que eu tô zen E o bagulho é muito louco, é que você não muda bem Cê tá ligado, mano, que tudo é o que eu sou Cê sabe de onde eu vim, mas não sabe pra onde eu vou Então não fale de nada Eu vou fazendo besta agora aqui na improvisada Porque eu vim de Belém do Pará Pra mandar um simples som Eu tô batalhando com o parte 5 do 5 som Então a gente vai fazendo Te transforma em rock and roll Você não fez um sideshow, Bob? Tu quer me gastar? Aqui logo na matriz Vai tomar no colho o tamanho do teu nariz Porque o bagulho é louco Sem palavras O tamanho da tua cabeça Parece uma caixa d'água Com a caixa d'água que vai abastecer tudo com rap Quem é você? O Esmini Guido Swag? Aê, eu não sei quem me passa nesse beat Você é o Esmini Guido que fez um outfit É porque eu sou o Esmini Guido Aqui cê tá sentindo É porque lá na minha quebrada Aquele verso Eu sou o feio mais bonito, né? Quem já escutou vai saber Só que o bagulho é louco Seus versos é tudo clichê É bonito não Eu logo que te incendeio Da onde eu vim a gente fala Tu acha que é bonito ser feio? Aê, olha só Eu sou perigoso E você tá achando lindo Rimando horroroso Eu sou feio, não me levei mal E lá na sua quebrada Você acha que é bonito, mas mal? Eu não sei se é Mas o bagulho é muito louco Aqui agora cê pagou Meu mano, eu vou fazendo Versa aqui no improvisado Se eu rimo ruim Você rima amargo Aí, olha só Porque eu rimo não incrível Mas perto de você Eu pareço invencível É isso, rapazinha Esse foi o primeiro round Eu quero ouvir muito barulho Pra essa batalha Pode mais, pode mais Só esse lado gritando Eu não ouvi barulho nesse lado Eu quero ouvir barulho Pra esses dois MC É isso Começando por quem finalizou Quem acha que o Mano Rasta A minha direita Levou o melhor barulho E mão pra cima Quem acha que o MC Gabriel A minha esquerda Barulho e mão pra cima É isso Jurados 3, 2, 1 Rasta levou o primeiro round Ele nem roubou E solta o beat Com a mão pra cima Vai matar o mundo Joga a vibe, rapaziada Vem, vem, vem Ele vai te atacar E você vai responder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ele vai te atacar E você vai responder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem do rap com um aprimoramento Você é uma nova escola mesmo Mochila sem nada E nenhum argumento Aê Olha só que eu vou fazendo Que deságua Como a mente é louca Você sabe que boa Como a água Você não sabe de nada Que você não viu Se você tomar no banho No rio Eu sou Lavosier Viu? Olha só porque eu vou Mandando logo que fluiu A gente vai matando A sangue frio De nada Agora você arrumou treta A mochila tá vazia Mas a mente tá cheia De rima Não sei se tu pega Aqui eu só relevo Você é aquele que treina em casa Já vai pegando caderno E manda aqui agora Você não apagora Você vem no plano E faz plano Eu faço na hora Não sei se você pegou É porque é diferente Se liga né meu mano Eu sou os vestes inteligentes Olha só eu vou no proceder Porque meu plano A Sempre vai ser vencer Porque não sou Love Song Mas eu vou no proceder E o sucesso do plano B É o plano A vencer E bolei um pouquinho Mas você tá de viagem Só que você já perdeu Então já rico os dois Porque o bagulho é louco Esse aqui que é o desagato Rimando na minha frente Truta tu é muito fraco Eu sou fraguinho mesmo Você tá de viagem Ah falando da mochila Você não tem minha bagagem Então calma Porque a gente vai mandando Sempre nessa linha Rimando sem nunca Fazer gracinha Eu tento a bagagem Esse aqui que é o sucesso Só que rimando agora Que eu sou perverso Só que na minha frente A sua lima já padece Pode vir lá na casa O caralho do sustento Que essa porra aqui é DM Beleza Eu vou na moral Não me interessa Onde esteja Eu sou o rap nacional Então Você tem que entender Eu vou falar Onde tem hip hop Esse vai ser o meu lado Você é tudo né Esse que é o esforço É que você evita Porque você se esquece dos outros Porque o baú é louco Eu vou rimando na moral Você fala que hip hop Esse tipo Rope pra mim é seu lado cultural É isso Esse foi o segundo round Eu quero ouvir barulho Pra essa batalha Começando por quem finalizou Quem acha que levar melhor Foi o Mano Gabel Aqui à minha esquerda Barulho e mão pra cima Por outro lado Quem acha que é o Mano Rasta A minha direita Barulho e mão pra cima Juradas na mão de vocês 3, 2, 1 Rasta tá na semifinal E eu quero ouvir barulho Pro Mano Gabel É isso Semifinal na casa Demorou Fala o número de 1 a 4 aí meu mano 4 1 a 4 meu mano 4 e 3 Lodi Batalha pesadíssima Eu vou chamar pra cá MC Preti Versus MC